IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que assiste ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET. E você também nos acompanha através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Uma instituição pública sem fins lucrativos que estuda a projeção da consciência, a auto-pesquisa, fenômenos parapsíquicos e assuntos afins. Bem, vamos conversar hoje com a professora Anísia Reuer, é professora do IIPC. A Anísia também é cirurgia dentista, é professora voluntária e vem conversar conosco hoje sobre o livro Síndrome do Estrangeiro. Vamos falar sobre esse assunto, referenciando então no livro que ela trouxe. E essa síndrome do estrangeiro, você que nos assiste, você já ouviu falar dessa síndrome? Será que você, um amigo, conhecido, um familiar, não estaria passando pela síndrome do estrangeiro? Bem, vamos entender o que é e como superá-la, ok? Anísia, seja muito bem-vinda aqui conosco, uma ótima tarde, tudo bem? Boa tarde, Eliane, boa tarde telespectadores. Um belo dia de fato, né? E vamos lá então, tentar esclarecer algumas coisas em relação à síndrome do estrangeiro. Ok. Anísia, o que é então essa síndrome do estrangeiro? Como é que podemos defini-la? Como é que a sociedade entende a conscienciologia? Começando pela síndrome em si, o que ela se trata? Então, Eliane, a síndrome do estrangeiro é aquela síndrome que a pessoa passa por uma sensação de desadaptação, de inadaptação, de alienação também ao meio que ela vive, às pessoas com as quais ela convive. E às vezes ela apresenta então uma melancolia aguda, uma apatia. Ela é uma pessoa que tem geralmente um parapsiquismo imaturo, ela tem uma maturidade intelectual que distoa da maturidade emocional. E ela tem às vezes a questão de ser autossuficiente, de uma forma excessiva. E isso a leva então a um retraimento, um isolamento. Então, assim, é uma questão onde a consciência sofre, porque ela não consegue interagir de forma madura com as pessoas. E ela se sente então um estranho no ninho, ela se sente um peixe fora da água. É uma síndrome que ainda tem pouca informação a respeito, ou está mal compreendida pela sociedade intrafísica, pela sociedade em geral. E a conscienciologia traz a hipótese de que seja um esquecimento da sua real procedência, da sua origem, que é extrafísica, que é de uma outra dimensão. Então, a pessoa esquece a sua origem extrafísica. Isso. Como que é isso, Anísia? Que origem extrafísica é essa? Como é que é? Então, Eliane, a gente considera na conscienciologia que a gente não é apenas esse corpo físico. E a maioria da sociedade não, ainda confunde a pessoa, se confunde com o corpo físico. Ela acha que é só essa a realidade, acabou a vida intrafísica, acabou tudo. E não é assim que acontece. Nós sabemos que a gente tem quatro veículos de manifestação, a gente tem quatro corpos. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo mental. Quando eu digo que é o esquecimento da sua origem, que a gente não é dessa dimensão. A gente está nessa dimensão, neste momento. A gente é uma consciência que é muito mais do que até esses quatro veículos que a gente utiliza para se manifestar. Então, assim, quando a gente descarta esse corpo físico, através da morte, da morte biológica, a gente acaba se manifestando, então, só na dimensão extrafísica. E essa é a nossa real dimensão, a nossa real origem. Quando a gente ressoma, quando a gente vem para essa vida intrafísica, quando a gente nasce nessa vida intrafísica, a gente esquece temporariamente dessa nossa condição, que é muito maior, que é multidimensional. Agora, Nízia, muitas pessoas não lembram da sua procedência extrafísica, tem, às vezes, uma sensação, uma intuição. Mas, no caso da síndrome do estrangeiro, essas pessoas têm, às vezes, até uma rejeição em relação a estar aqui na Terra, a essa vida? Sim, Eliane. Pelo fato de, quando está numa dimensão extrafísica, quando está se manifestando apenas de psicossoma e mental soma, que são os dois veículos mais evoluídos, os corpos mais evoluídos, que ainda não tem um corpo energético e não tem o corpo físico para se manifestar, a pessoa tem mais liberdade, a consciência tem mais liberdade, interage, tem uma visão de conjunto maior, interage com esse outro veículo que ele é mais sutil, então ele tem outras propriedades. E quando vem para o corpo intrafísico, quando nasce na vida física, ele se sente restringido nessas manifestações. Então, ela passa a se manifestar, ela não tem mais, esquece mesmo de onde que ela veio e como é que era a sua vida antes de renascer. Então, é esse... Aí causa uma saudade, como se ela tivesse, intuitivamente, ela sabe que ela vem de outra dimensão, ela vem para essa vida intrafísica para desempenhar alguns papéis ou realizar uma coisa que ela programou nesse período extrafísico, que a gente chama de período intermissivo, que é entre duas vidas, ela se programou a vir fazer algumas coisas aqui nessa vida intrafísica, que é uma oportunidade de a gente fazer alguns resgates, de fazer algumas reconciliações, de fazer alguns aprendizados, que na vida extrafísica não é possível, porque lá o nivelamento é pelas afinizações e aqui a gente tem outra realidade. E o corpo físico, pelo que nós estávamos até conversando agora há pouco, é um corpo mais rústico, né? Mais rudimentar. É. E aí, então, assim, até o corpo físico, a gente ainda não aprendeu nem a utilizar a maior parte do nosso cérebro. Então, quando a gente vem para essa vida intrafísica, a gente restringe mesmo, porque esse corpo, ele é o corpo mais rústico, mais denso, né? Então, é esse restringimento que a pessoa não consegue se adaptar. Dificulta ter essas lembranças anteriores. Exato, exato. E de entender até esse processo evolutivo, porque a gente está nessa vida intrafísica num processo, que é a nossa evolução. Então, a vida intrafísica nos proporciona alguns aprendizados, algumas interações que a gente não consegue fazer quando está sem o corpo físico, na vida extrafísica. Entendi. Anísia, e você trouxe um livro da professora Malu Balona. Ela propôs esse conceito? Como é que é? Sim, Eliane. Na verdade, o conceito foi proposto por ela. Ela até ouviu esse primeiro termo e associou depois com a síndrome que ela vivenciava. E ela ouviu até num diagnóstico que um médico deu para a dupla dela, quando eles vieram da Espanha para o Brasil. Ele vivenciou uma síndrome assim. Só que daí ela fez a analogia com a síndrome que ela vivia em função de não lembrar do extrafísico. Anísia, só um parênteses. Quando fala em dupla, na conscienciologia, quer dizer o quê? Então, dupla é o cônjuge, no caso. É a consciência com a qual ela divide a vida intrafísica, né? A sua... É o parceiro, o casal. Isso, o parceiro, exatamente. E que eles têm uma missão em conjunto. Então, eles procuram otimizar a programação existencial. A programação que eles fizeram na vida extrafísica, né? Nesse período intermissivo. Então, eles acabam facilitando que um e outro consigam realizar essa programação existencial. E a professora Malu começou, então, a pesquisar esse assunto. Exato. Ela começou a pesquisar esse assunto. Ela fez um artigo, ela publicou um artigo na revista Planeta em 1989. E aí, a partir disso, vieram muitas solicitações de informações a mais, né? Que as pessoas se identificaram com essa síndrome. E a partir disso, então, depois teve o congresso. O primeiro congresso de progestiologia em 1990, no Rio de Janeiro. E ela, então, ela fez... Apresentou esse trabalho no congresso. Fez uma conferência, então, nesse congresso, onde tinha vários cientistas renomados do mundo inteiro. E as pessoas, né? Além desses cientistas terem concordado com a sintomatologia dessa síndrome, as pessoas também se identificaram muito. E vieram mais e mais solicitações de informações adicionais aí. E aí, ela fez um curso. E a partir desse curso, então, mais pessoas se identificaram. Isso foi crescendo e é onde ela lançou o livro em 1998. E foi a primeira edição dele. E ela levou o livro para vários países. O curso, aliás. Sim. Para cinco países. Na América do Sul, nos Estados Unidos, na América do Norte, no caso, na Europa. Ela viajou, então, por 23 países. E apresentou esse curso por 40 vezes. Então, teve muitas pessoas. E a partir disso, também, ela fez um questionário. Que ela passou, então, para as pessoas. Onde elas responderam. O questionário está dentro desse livro também. Então, onde ela foi incrementando e foi embasando, então, essa pesquisa dela. E a partir das vivências dela também. Mas tudo isso está no livro, assim. Tem bastante informação aí realmente interessante. É um livro, assim, é bem cheio de conteúdo, no caso. Não é um livro teórico. Ele tem vivência, tem tudo, né? Exato. Ele é baseado, então, primeiro na vivência dela. Como ela vivenciava a síndrome. E depois, desculpe. Depois, também, com os relatos das pessoas que também vivenciaram a crise, né? Nessa síndrome. E trouxeram, então, vieram buscar mais informações. Trouxeram os relatos dela. A questão de como a medicina e a sociedade intrafísica abordam o assunto e tratam a questão. E traz também a questão da proposta da conscienciologia dos tratamentos ou das soluções para o problema, né? Bom, Anísia, e qual é a importância da pessoa que está nos assistindo, né? Digamos que ela tenha sintomas que ela passe por essa síndrome. A importância dela identificar, dela conhecer esse assunto e saber mais, né? O que que isso vai melhorar na vida dela? Bem, sempre, para tratar qualquer coisa, né, Eliane, a gente precisa fazer um diagnóstico. Então, entender como funciona o porquê dessas, a causa, né? No caso da síndrome, facilita com que tu vá buscar a solução, buscar o tratamento. Então, daí, a partir da identificação das pessoas que vivenciam a síndrome, das características da síndrome, fica mais fácil a gente ir atrás de tratamento, né? Buscar e recomendar, né? Buscar soluções, então, para o problema. Entendi. E as características principais? Você falou um pouco no começo da entrevista, né? Mas o que que caracteriza mesmo a pessoa que tem a síndrome ou esteja passando por ela? Bem, primeiro a questão da inadaptação mesmo, né? Ela não consegue se... não tem esse... essa sensação de pertencimento ao contexto onde ela está, a vida intrafísica mesmo, ao próprio corpo físico, a... Ela tem um parapsiquismo imaturo. Essa questão da maturidade, que ela tem uma maturidade intelectual que distoa da maturidade emocional. E ela trabalha... tem essa questão da saudade, que ela não sabe definir de onde, do que, né? De qual é a origem dessa saudade, do que das pessoas, de qual é o local, né? Do que que ela sente saudade. Então, é realmente uma... é uma questão que precisa ser entendida e buscar do tratamento, porque a partir... se não é tratado, Eliane, ele pode evoluir para uma esquizofrenia, para um autismo e até para o suicídio. Tem casos de suicidas que é porque não consegue se adaptar. A questão até da anorexia, às vezes, então ela não se alimenta porque ela não está se adaptando com a vida. Ela quer sair dali. Ela precisa sair desse contexto. É muito sério. Ela não se sente aceita pelo... se sente rejeitada pela comunidade, pelo local onde ela... né? Pelo contexto dela. E muitas vezes, como a gente tinha falado, ela tem um senso de que tem algo importante a fazer, né? Também. Seja por ela, por um grupo maior, pela família, né? Exatamente. Esse é uma... ela tem esse senso e ela tem também aquela questão de valores que distoam, né? São valores melhores do que a maioria da comunidade, do contexto onde ela se... ela vivencia. E ela tem dificuldade, então, de interagir com esse... de forma madura com essa comunidade onde ela está. Ok. Então, tá, Anísia. Muito bom. Estamos conversando com a professora Anísia Royer, do IPC Foranópolis, sobre o tema Síndrome do Ostracismo. Teremos um breve intervalo e, na sequência, vamos falar mais sobre o assunto e sobre como superar essa síndrome. Até daqui a pouco. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.iipc.org Olá! Retornamos com Floripa em Foco, hoje recebendo a professora Anísia Royer, do IPC Foranópolis. E o nosso tema da conversa aqui é sobre Síndrome do Estrangeiro. Referenciado no livro do mesmo nome, é da professora Malu Balona. Escreveu o livro que nós falamos agora há pouco. E vamos continuar a nossa conversa, né, Anísia? Anísia, a respeito da Síndrome do Estrangeiro, né, como é que a pessoa pode estar superando essa Síndrome? Então, Eliane, se... Como a Conscienciologia traz a hipótese de que seja um esquecimento temporário da sua origem, então, para a gente voltar à nossa origem, e isso é possível através da projeção consciente. E isso existe treino para isso. Nos nossos cursos a gente faz, inclusive o curso Integrado de Projeciologia aborda esse assunto. Ele traz exatamente 40 e poucas técnicas, ou não, 30 e poucas técnicas de projeção. E a gente, então, exercita a projeção consciente, que é a saída do corpo, né, durante o sono. Enquanto o corpo descansa, a gente... É possível a gente fazer uma projeção consciente, que é visitar, então, essa dimensão extrafísica. E aí, interagir com essas consciências que a gente interagia antes de vir para, né, ressomar, antes de vir, de nascer no Intrafísico. E, além disso, a gente acessa, pode acessar informações de curso intermissivo, que a gente participou enquanto estava entre uma vida e outra. Então, a gente participou, pode ter participado de um curso intermissivo, que é um curso semelhante ao que a gente tem nas nossas escolas aqui, que é preparatório, que é uma preparação para a gente vir executar a nossa programação existencial. Aquilo que a gente programa, quando a gente tem mais lucidez no extrafísico, para vir fazer nessa, realizar nessa vida intrafísica. Então, assim, através da projeção consciente, é possível, então, fazer essa visita, ou entender até o próprio processo evolutivo, que é a razão da gente estar aqui na vida intrafísica. Daí, entendendo o porquê que a pessoa está aqui, às vezes, então, ela se situa nessa sua programação e acaba conseguindo realizar a programação de uma forma, daí, mais tranquila. Aí, ela consegue passar a interagir e fazer o que ela veio fazer aqui nessa vida intrafísica. E as pessoas que passam pela síndrome do estrangeiro, muitas vezes, elas podem até ter uma sensação de falta de sentido na vida, não é? As coisas meio que perdem o sentido. Exatamente. Quando ela está fora da sua programação existencial, fora daquilo que ela programou, dá realmente também essa sensação de... uma noção de que eu tenho para fazer alguma coisa e não sei o quê. E fica inadequada, fica deslocada. Sem sentido. Exatamente. E no momento em que acessa esse curso intermissivo, que você falou que é uma preparação, né? Sim. Que se prepara para a próxima vida e tal. Então, parece que essa questão fica resolvida, solucionada, como é que é? É, resolvida não, porque se ela não fez ainda, mas pelo menos ela começa a entender e aí ela tem subsídios para fazer a mudança necessária aí, para ela tentar se adaptar, se ela está se sentindo inadaptada, ou está se sentindo o peixe fora da água, e buscar, então, as ações que ela precisa fazer, ou que ela entender o que ela veio realmente fazer aqui. O porquê que ela está nesse contexto? O porquê que ela está nessa família? O porquê que ela está nessa cidade? O porquê que ela está nessa vida? O porquê que ela está nesse momento? Então, ela começa a realizar, então, fazer as coisas que ela veio realmente fazer. Que, às vezes, é retratações que precisam ser feitas, reconciliações que precisam ser feitas. É o crescimento pessoal a partir da convivência com o grupo. Se ela está inserida naquele grupo, não é por acaso, não é à toa. Então, não é numa projeção que a pessoa vai resolver toda essa questão. Não, claro que não. Uma série de projeções. Exatamente. Até porque, para ter uma projeção lúcida, com grau de lucidez, para fazer esse entendimento todo, não é assim da noite para o dia. Isso precisa de treino. Tem pessoas que já treinaram isso em outras vidas. Então, já tem isso, tem um pouquinho mais de know-how agora. Mas, outros não. Outros estão tendo contato com isso pela primeira vez. Participaram pela primeira vez de um curso intermissível. Porque tudo isso tem a ver com a nossa maturidade. Com a nossa predisposição de fazer assistência, de ajudar os outros. De estar se melhorando. Então, buscar esse entendimento e buscar fazer as ações necessárias, se responsabilizar pela própria vida, pelas próprias ações, pelo próprio crescimento e pela ajuda das pessoas que estão no seu... Entender esse processo, que isso é um processo em evolução. E evolução é mudança. Então, buscar, então, fazer essas ações que ela precisa para fazer o que ela se propôs a fazer. Quando ela tinha um pouco mais de lucidez lá na extrafísica. Claro. Agora, Anísia, tudo que você está falando faz muito sentido para quem já passou por essas experiências, né? Sim. Então, como é que a Conscienciologia lida com isso? Não é crença? Não é dogma? É o que, então? Na verdade, é ciência. Porque é a questão de buscar a própria vivência. O entender esse processo da nossa evolução. E aí, o que a Conscienciologia traz de novo é a própria questão da multidimensionalidade. Que é das múltiplas vidas que a gente já viveu e as que a gente ainda tem pela frente. E aí, assim, usar, então, esse período, essa nossa vida intrafísica, esse momento evolutivo nosso, de uma forma favorável a buscar resolver de uma melhor forma essas questões que se apresentam no nosso dia a dia para otimizar nossas próximas existências. Claro. Então, e buscar usar de forma adequada também, então, os nossos veículos, que é o nosso corpo físico, mas também a questão das energias, né? Então, aprender a lidar com as nossas energias. Como é que a gente pode interagir de uma forma mais saudável com o outro, com as nossas energias, com os ambientes onde a gente se manifesta o tempo todo. E também considera o princípio da descrença, né, Liza? Sim. Esse é o princípio que a gente tem em todos os nossos eventos, nossos cursos. A gente sempre tem o princípio da descrença. É exatamente aquela questão da gente não acreditar em nada do que se fala, nem o que a gente está falando aqui agora. Mas procurar ter as suas próprias experiências. E aí ver se isso que a gente está falando faz sentido. Ok. E você falou também antes a respeito de parapsiquismo imaturo, que seria uma característica dessa síndrome. O que seria esse parapsiquismo imaturo? Como é que isso manifesta? Como é que a pessoa pode observar? Então, parapsiquismo é tudo o que a gente percebe que não é físico. Então, o que a gente percebe através das energias, através das emoções, mas como é que tudo isso se manifesta através das energias. Porque a nossa interação nessa vida intrafísica é através das energias. Então, assim, procurar entender como é que é essa percepção do que não é físico. Das consciências que interagem com a gente. Embora não tendo mais o corpo físico, não portando o corpo físico, mas elas continuam a existir e elas continuam interagindo conosco. Elas têm um vínculo, elas têm uma relação conosco. E a gente com elas. E o fato da gente morrer, não desfomar, descartar o corpo físico, a gente não deixa de interagir. Então, aprender a interpretar esses sinais dessa relação, mesmo com a multidimensionalidade, com as outras dimensões, outras consciências que se manifestam nessas outras dimensões, isso é o parapsiquismo. Agora, como é que é? O que é parapsiquismo, então? Quais são as formas de parapsiquismo? A clarividência é uma delas, Eliane. A clariaudiência é outra. A retrocognição, então, é conhecer coisas de outras vidas, ou rememorar coisas de outras vidas. Ou ter flashes do que vai acontecer. É uma premonição, uma precognição. Conhecer o que vai acontecer. Porque o tempo é uma coisa intrafísica, é uma variável da nossa vida intrafísica. Ela não existe no intrafísico. Então, eventos que já aconteceram, ou que acontecem, elas estão nessas informações, elas estão a nosso alcance a todo momento. Isso tem a ver, então, com o parapsiquismo. E o parapsiquismo imaturo, a pessoa perceberia tudo isso de maneira confusa, seria, então? Na verdade, a questão emocional dela não deixa ela entender esses processos. Então, assim, quando ela trabalha, começa a trabalhar com as energias, isso é uma outra coisa que a gente aborda nos nossos cursos, aprender o domínio das energias vai tranquilizar a nossa questão emocional, vai permitir que a gente racionalize, o raciocine de uma forma mais clara e entenda um pouco melhor todo esse processo. Então, Anísia, pelo que você falou, o desenvolvimento do parapsiquismo e da projeção consciente pode ajudar a pessoa a superar essa síndrome, a síndrome do estrangeiro. Ela começa a se situar em relação à sua programação existencial, as informações que ela pode estar tendo do extrafísico, que é do curso intermissivo que ela já frequentou, ou até frequentar um curso como aluno ouvinte de um curso intermissivo que esteja acontecendo agora, que faça sentido, ou que traga alguns subsídios para as questões dela nesse momento. interagir com os amparadores, que são essas consciências mais evoluídas, que podem estar nos ajudando, então, a trazer insights ou trazer informações dessa nossa programação existencial que a gente fez nesse outro momento e estar tentando pôr em prática aqui na vida intrafísica. Ok. Anísia, e a respeito dos cursos, palestras, o que está acontecendo no IPC por esses dias? Então, Eliane, amanhã nós teremos lá no Continente Parque, no shopping Continente Parque em São José, na Livraria Catarinense, a palestra sobre retrocognições, que é uma das coisas que tem relação até com a síndrome, no caso. Então, terias como estar tendo acesso a informações de suas vidas passadas. O professor Paulo Vieira vai estar fazendo essa palestra, então, às 20 horas, na Livraria Catarinense do Continente Parque, sobre esse tema. E aqui, em Florianópolis, na sexta-feira, a gente vai ter também uma palestra sobre aplicações cotidianas do parapsiquismo. Que também tem relação, né? Que também tem relação, exatamente. E aí, é às 7h30 aqui no Centro Educacional, que é na Avenida Rio Branco, 354, na sala do Ático, se eu não me engano ainda, porque nós estamos mudando para 810, agora não tenho certeza de ser na 810, que vai ser ou se vai ser na... Mas é no edifício Maxims? No edifício Maxims, é. No edifício Maxims 354. 354, exatamente. Tá, e lembrando que o professor Paulo Vieira, que vai ministrar a palestra amanhã no Continente Parque Shopping, Livraria Catarinense, é médico, neurologista, tem uma ótima fundamentação aí para esse assunto, né, Anísia? Sim, e também ele trabalha em cima do livro Retrocognições, né, que é um trabalho do professor Wagner Alegretti, né, que ele já lançou há um bom tempo também esse livro, que também traz uma abordagem em relação a essas questões aí, da gente, quando a gente reconhece o que a gente teve em outras vidas, às vezes fica mais fácil da gente entender o nosso processo atual. E a palestra na sexta-feira à noite, Aplicações Cotidianas do Parapsiquismo, né, ela será ministrada pelo professor Kleber Sonnay, que também apresenta aqui na TV Floripa esse programa. Então, exatamente. Estão todos convidados, né? E cursos que iniciam agora, Anísia? Então, nós vamos ter, começando em Blumenau, nesse final de semana, dia 5, aliás, é este, não, é próximo final de semana, né? É, dia 5, o curso Assistenciologia, que aborda, tem uma abordagem, então, para as questões de assistência mesmo, de como é que está esse nosso contexto atual em relação a toda essa coisa conturbada que está o planeta hoje, né, nas questões de criminalidade, para a gente entender esses processos da imaturidade do ser humano e de como que a gente pode estar ajudando, então, a mudar, então, esse contexto também do nosso planeta atual. Em Florianópolis, também, nós vamos estar iniciando o mesmo curso, Assistenciologia, no dia 12 de outubro, tá? Eles acontecem, todos os dois, nos finais de semana, sábado à tarde e domingo de manhã, então, temos duas aulas no sábado à tarde e duas aulas no domingo de manhã, quinzenalmente, né, então, um final de semana sim e outro não. A gente tem, então, esse curso que tem 20 horas no total, né, e divididos, então, em duas horas e meia de aula teórico e meia hora de exercício energético cada aula. Esse curso também, então, apresenta um laboratório de técnicas projetivas, um laboratório de técnicas energéticas, tem um vídeo debate também, né, então, que aborda, essas questões que a gente aborda teoricamente, então, para ilustrar, a gente tem vídeo didático, para melhorar o entendimento do curso também. Ok. E lembrando que também, em Blumenau, nessa parceria com a Livraria de Catarinense, temos uma palestra nesse sábado, dia 28, com o professor João Marcelo, e vai ser sobre o livro Coragem para Evoluir. Então, temos uma série de eventos acontecendo aqui em Florianópolis e em Blumenau, e as informações estão no site do IIPC, que é www.ipc.org, e também no telefone aqui de Florianópolis, que é o 483224-3446. Anísia, quero agradecer a tua presença, muito obrigada, sempre, né, de uma forma muito assistencial, trouxe vários esclarecimentos sobre o assunto. Obrigada, Eliane, obrigado ao público telespectador, pela oportunidade de trazer mais um assunto aí, que eu acho que é do interesse de todo mundo aí. Ok, agradecemos a sua audiência, agradecemos aqui a equipe da TV Floripa, que nos recebe tão bem, e até a próxima quarta-feira, com assuntos aí também do seu interesse, relacionados à projeção da consciência, ao parapsiquismo, né, ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Até a próxima quarta-feira. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135 Acesse www.iipc.org Acesse www.iipc.org